Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Som FM, Frequência Mundo. Eu sou José Bonsort Farias, governador do Distrito 4391 do Roto Internacional. E quero dizer que estou muito feliz por participar do programa Miss Cultural Itália-Brasil e mais uma vez exaltar a beleza das nossas Academias Rotares, que tem feito um trabalho extraordinário no planeta Terra. Quero exaltar também o trabalho da Academia da Argentina, Araal, cuja presidente é muito dinâmica e tem feito um trabalho importante para divulgar a cultura, as artes e as letras em todo o mundo. Por falar em Argentina, eu queria registrar também a presença da maestra Mista, que tem dado uma grande contribuição. Quero registrar ainda o trabalho do professor Geraldo Leite, que tem incentivado a criação das Academias, não só no Brasil, em todos os estados brasileiros, mas sobretudo em países como a América do Sul, da Argentina até a Venezuela, América Central, América do Norte, Europa, África, Oceania. Esse é um trabalho muito importante para as Academias e para o Rotares na divulgação e na aproximação dos povos. Eu tenho certeza que esse trabalho é reconhecido por todos os rotarianos, que tem feito também uma contribuição maravilhosa na expansão do Rotares, na expansão da cultura, na expansão das artes e na aproximação entre os povos. Além das academias também que nós já criamos, o professor Geraldo Leite resolveu também criar a COMAR, que é uma confederação mundial das Academias Rotares, que é um propósito de aproximar todas as academias num só grupo, formando uma unidade de pensamento, de ideias e de trabalho. O nosso propósito é incentivar todas as academias a manter esse nível de cultura bem elevado, a fim de que os povos procurem conhecer outros países através das apresentações feitas pelas academias, assim como faz a Academia da Argentina. Nesse momento, eu quero estender meus parabéns por isso. Quero agradecer a nossa confreira Simona, que tem feito um belo trabalho na divulgação desse programa da Academia, das Academias, e por isso eu quero dizer que estou muito feliz por participar. Peço desculpa porque eu estou meio gripado e a voz está muito afônica. Estou até sem condição de falar, mas não posso deixar de participar desse programa, porque eu tenho certeza que vai ser importante para todos os ouvintes tomarem conhecimento do trabalho da Abrol Nacional, que é o incentivo que a Abrol Nacional tem para criar e instalar academias em todo o planeta, como já tem feito. Um bom dia para todos e muito obrigado, minha querida Simona. Parabéns. Um bom dia para todos e muito obrigado, minha querida Simona.